A vereadora Ana Lúcia, durante o plenário virtual, repercutiu uma reunião pública promovida por ela para discutir ações de prevenção e enfrentamento aos impactos das mudanças climáticas do Recife e também destacou um projeto de autoria dela que trata sobre o assunto. É necessário que nós nos pautemos sobre essa temática, uma vez que cada um e cada uma precisa chamar-se. É uma responsabilidade coletiva e se nós não começarmos urgentemente ações práticas de conscientização que remetam a ações imediatas, nós teremos impactos gravíssimos em nossas próprias vidas e nas próximas gerações culturais. Por esse motivo, nós queremos repercutir aqui nessa casa um projeto de lei de nossa autoria que institui no município do Recife a Semana Municipal de Conscientização sobre Mudanças Climáticas. Porque nós acreditamos muito que precisamos fazer essa semana de conscientização da educação infantil até o ensino fundamental e é de suma importância para a nossa cidade. Fazer com que a gente possa estimular práticas dentro das nossas escolas que serão repercutidas nas comunidades. Nós colocamos uma emenda superimportante no plano plurianual, a emenda aditiva do projeto de lei de executivo 34 de 2021, que nós sugerimos na ação 2.032, e eu já quero dividir aqui o apoio dos meus pares, para ações que se dêem o desenvolvimento da cidade sustentável, com a finalidade de promover ações de prevenção e enfrentamento aos impactos advindos das mudanças climáticas. Se a gente não cuida dessa casa da gente, desse planeta que a gente vive, significa o fim da humanidade como nós conhecemos. Isso não pode ser feito de forma leviana, não pode ser discurso de político, não pode ser somente propaganda de refrigerante dizendo que é socioambiental. Estamos juntos na luta pela manutenção do nosso planeta vivo. Muito obrigado. Essa é uma pauta superimportante e a gente precisa incorporar os discursos e as decisões da COP, principalmente no que diz respeito à agricultura urbana e a gênero e clima.